Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Hoje é quarta-feira, dia 30 do nove, último dia do mês de setembro de 2020 Agora são 5 horas e 27 minutos Estou na BR-365 sentido Ituiutaba Estou próximo do Monte Alegre de Minas Vim em Uberlândia deixar uma Ranger Acabei nem gravando porque vou gravar de novo um vídeo removendo uma Ranger e tal Eu sei como é que é, depois acaba sendo chato Mas vamos lá para o vídeo, eu já conto para vocês o que está acontecendo e o que a gente vai fazer Música Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Demerson Sou motorista de caminhão guincho leve e pesado Minha base fica em Ituiutaba, Minas Gerais Hoje a gente está a bordo do 970 Estou voltando, aí o pessoal da minha firma me ligou Para trocar de caminhão Porque o PZT, que é o 860 Está perdendo a força, parece que é o filtro do Arla E aquele que era o da Porto, que eu trabalhava, também deu esse problema e está encostado lá E o caminhão está vindo para cá, que tem que ir para o Uberlândia Então, mudança de plano, hoje eu tinha muita coisa para fazer Muita coisa para fazer agora, depois do horário Mas infelizmente é assim que é a nossa vida Você não consegue programar nada, você só consegue programar quando você está de folga E mesmo assim, é muita coisa que você não consegue resolver Mas enfim Na hora que eu topar o caminhão O caminhão está vindo fraquinho, devagar Na hora que eu topar o caminhão Eu embarco o carro e parece que eu vou voltar para o Uberlândia Vou descarregar Enquanto isso, o outro motorista vai até a concessionária Aqui em Uberlândia Vai deixar o caminhão Passo lá, busco ele e a gente volta de novo para Ituiutaba É um rolezinho Mas, vamos nessa Então, na hora que eu chegar, na hora que eu topar ele, eu volto a gravar Tamo junto Bom turma, atualizando aqui Agora já estou voltando aqui, ó No sentido Uberlândia, né? Do Monte Alegre Ele estava vindo bem aqui, perto dessa passarela Ele estava passando por mim Aí, eu fui ali na frente Fiz o retorno E agora Vou encontrar com ele Ali na frente, no lugar onde está um local seguro, né? Que é É a melhor coisa que tem Se ele mexer no local seguro E ele, de qualquer jeito, ele vai embora para frente, né? Ele vai para a Irlandia O caminhão está rodando, mas A diferença é que o caminhão está com É... Nossa, ele parou na rodovia mesmo Ai, 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 ai Tinha que ter falado para ele Para ele ter entrado aqui, pelo menos, né? Para parar em rodovia Rodovia é complicado Vai embora Lá na frente Para ele ter mexido lá na frente Mas, tá bom Hã? Era, eu tinha falado para você ir lá na frente, lá Eu imaginei que você ia entrar aqui, ó Hã? Tá rodando a parede, mas já sobrou É? Deixa aquela água Aquela água ali é do ar? É? ? É... Não saí tem algo Já... Tiba! Tá rodando a parede, é? Hã? É? Tiba! Tchau, tchau. Parece que atropelou alguém, sei lá, estourou o airbag. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali era melhor, tem o tanto de espaço que tem, não passa quase ninguém. Está dando as minhas 4 horas de volante. O Q6, acho que bateu num bicho, sei lá. Opa. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Não, vai se já fez check-list. Vai deixar na barja. Tem que ligar lá pra saber. Não, mas ele fala assim, você pode ir nela, eu vou. É pra ir lá pra onde era nativa, né? Vamos lá, essas catragas, tá? Precisa passar um... Precisa passar um desengripante, né? Vamos tirar aqui minhas coisas. Não tem espaço pro cara ir pra lá, o cara não vai. Vamos tirar minhas coisas. Oh, meu amor, não fique triste. Não tem espaço pro cara ir pra lá. O cara bateu foi num passo? Foi num bicho que ele bateu? Seria? Vai ficar meio caro, né? Dependendo do for, compensa mais se eu não seguro Espaço pra lá, fi Ô Zé Não tem ninguém vindo cá Falou Para Eu abri aqui pra olhar, achei que era do Toninho, igualzinho Nossa, pessoal Olha como tá fraquinho esse caminhão Ixi A polícia deu um enquadro agora aqui, ó O cara quer voltar de contramão Olha lá, cês tão vendo a luz aqui, ó Olha como ele tá fraco, cara Eu falei pra eles, falei Esse caminhão tá fraco Na verdade foi o outro, né Que deu problema hoje Aí Aí, cara Vixe Deixa eu desligar o ar pra ver se dá uma diferença Não dá nada, ó Aí, pisando tudo, ó Cês tão vendo, ó Aí, pisando tudo no acelerador As carreta carregada Tá quase me alcançando Eita, galera Tem que Tem que meio que pôr o acostamento Porque o caminhão não vai Muito lento, olha aí Essa tecnologia de hoje em dia Eu ia te falar, cara É bom, muito bom Mas também é muito ruim ao mesmo tempo Pra você ver Olha aí Olha, tem uma terceira O caminhão tá parecendo que tá Tá parecendo um boiadeiro, hein Carregado Olha aí, pisando tudo É o filtro do ar lá, ó Esse filtro do ar, eu ia te falar Aí, o que acontece, pessoal? Por que que tá Que tá É... Rodando, voltando com ele pro Berlândia Por que? Em Tuitaba não tem mais concessionária Volks Não tem E lá, assim, não tem um mecânico Bão, 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 bão Que mexa no... Olha ali Então, em Tuitaba não tem um mecânico bom Então... É... Convém ir desse jeito aqui, né Porque também agora tá pegando só subida, né Na hora que talvez embalar, talvez ali Dá pra pôr um km Né, na criança Aí, o que acontece? O caminhão, ele tá... Ele tá fraco Perdeu potência Então compensa mais mexer na concessionária Lá em Uberlândia, né Porque não dá Como é que você roda? E olha só, pessoal Sabe esse serviço? Tava esse daqui E aquele que era o da Porto O da Porto, ele tava com esse problema falha Mas não tava tão fraco assim, não Ele tava até um pouquinho melhor Eu rodei com ele ontem E falei pra eles Ó, o caminhão tá perdendo força Ele tá fraco Ele foi, trocou filtros lá Mas não testou também, né Aí, beleza Esse daqui não tinha problema nenhum Parece que é assim, ó Uma coisa que acontece Que vem de uma vez, né Aí, sabe esse serviço? Tava esse daqui E o que era o da Porto Eu falei, ó, não vou pegar aquele ali Porque esse daqui Que tem um sem parar Vai que sai alguma viagem pra longe aí Aí, o que acontece? Quem for viajar Tem um caminhão sem parar Então, não há necessidade Eu vou no Uberlândia O outro Não tava assim confiável Eu falei, eu vou no mais novo Que é o 970 Né Aí Beleza Falei, vou no 970 Fui Agora, aí o rapaz Saiu um serviço Ele foi nesse Deu esse problema Ó lá, vocês tão vendo Olha a velocidade que tá alto E olha o pé aqui, ó Pisa de tudo Tudo no acelerador Não vai Tá ruim demais Nossa Precisa de uma carreta carregada Vamos ver se agora eu deslancho Que agora é um pouco mais descida Dá uma embalada pra E agora também tá vazio Eu fico pensando Imagina o doido aí Que tava no No Doido do Washington Que tava com Um SUV desse pesadão Coitado Daí tava sofrendo Essa subida aí Ele não Um caminhão Né Nossa Esses Arla Parece que tem problema no Arla Aí No filtro do Arla Ó Agora eu tô pondo o KM Ó 80 por hora Vambora Vai a quinta Põe marcha Põe marcha Põe marcha motor Motor Ó o Ó o busão da útil aí ó Rio de Janeiro Cuiabá Cuiabá Longe hein Eu tava descarregando lá no Berlândia Ele passou por mim Aí disseram Ele foi na rodoviária Fez lá o carregamento né Descarregou pessoa Entrou gente E olha a vista que bonito assim Vermelhão sol Pessoal pensa Mas pensa Nus Desde segunda Segunda Terça e quarta Que é hoje Tá fazendo Quarenta graus Quarenta 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 E um Quarenta e dois Ontem bateu Quarenta e dois graus Aqui na cidade Ontem eu fui no caminhão Ar ligado Ventilação no máximo E tava assim Esse caminhão novo Tava ventilação no máximo Tava adiantando nada Tão quente que tava Hoje parece até um pouco Pouca coisa menos Um grau E olha lá Bom Então é isso aí Aqui tá minhas bagunças Minha mala Por que eu carrego mala Eu carrego mala Ali tem o medicamento Eu tenho roupa É Tem o chinelo Tem toalha Tem passe de dente É Remédio Eu já falei É Tem martelinho de bater pneu É Tem luva Tem colete Refletivo É Que mais que eu tenho Aí aqui eu tenho a minha garrafinha d'água Minha cabaça Eu comprei esses dias Lá no No Decio Paguei Trinta e três reais Trinta e três reais Como eu sou turcão né Fui chorando Era trinta e nove O cara falou Não Faço trinta e seis Não Mas faz menos Mas não dá Não dá Não tem como É o sistema aqui do Decio Não tem como Vai daqui Vai dali Não vai Faz menos Faz trinta e um Faz trinta e vai trinta e dois E aí Trinta e três Aí o cara Acho que o cara já não tava mais aguentando Se duvidar Acho que saia até do bolso dele Acho que era trinta e seis Acho que ele fez trinta e três Por eu ser tão chato Aí ele deve ter pegado e colocado três reais no bolso dele Aí não Pode levar ela Aí peguei e levei ela Uma garrafinha boa Bom que é três litros É pequenininha Então Então é isso aí Então aqui tem a minha bolsa Tem várias coisas aí Tem canivete Tem um kit de chaves Tem um kit ali Ele vira Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Se der eu mostro pra vocês Aqui eu comprei lá no mercado Aqui tá meu Meu canivete É a polícia civil Será que é meu cunhado? Não Acho que não é não É Olha aí Vai até um Tá aqui ó Ela vira várias funções Aí ó Chave Philips É Ela vira pra cá também Vai ser meio difícil mostrar pra vocês Aí Vira pra cá também Aí você encaixa Pina Enfim Ela vira mil coisas aqui Caiu até uma Caiu até uma aqui ó Então É É É legal essa chavinha É bacana Ela só é chatinha Que ela Direto ela cai aqui ó Então é bom Você tem um Eu tenho um kitzinho desse aqui É Então é uma pena pessoal A gente não tem um caminhão fixo Né? Se não dava pra poder Se não dava pra poder Dava pra poder Arrumar isso aí né Arrumar alguma coisa Dá pra você organizar Manter o caminhão limpinho Né? Dá pra mim deixar É Nem carregar bolsa Eu poderia colocar minhas roupas Aqui Num Num Uma Uma pasta Com uma coisa aqui atrás Né? Então Mas É o que temos pra hoje Então muito obrigado a todos que me acompanhou aí nesse vídeo Foi um vídeo aí da remoção Da Transbordo né? Vamos falar assim do transbordo aí da Q6 Q6 o cara bateu num bicho aí E Vou agora pro Berlândia Vou chegar lá na concessionária lá Deixar o caminhãozinho lá E o E depois o O Washington ele me busca lá E a gente volta pra Ituritaba Certo? Então Tamo junto aí Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Será que é outro ônibus da Útil? Tá indo pro Rio de Janeiro? Ué Agora tem dois ônibus pro Rio de Janeiro Deixa eu ver Mas é expresso Não é Útil Valeu pessoal Obrigado Me segue no Instagram Turcão do Guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve terá sorteios Valeu